De madrugada quando o galo canta, o piro levanta e faz E eu chamo a Maria pra fazer o cuscuz Eu encerro o tampa para o pó e pinga a pipa para um prato E o gato perra o bode, quebra a barra, sai o dia e nasce o sol Nasce o sol, sai o homem para sua faina, sua lida, seus labores Porque com medo o fruto do seu trabalho É a pulsão que lhe cabe debaixo do sol Mas quando o sol descansa lá no horizonte Se põe esse verão na fonte e volta Entoando uma toada Junto da amada os filhos ouvem a voz do pai Correndo ao seu encontro sai São os tais flechas Que enchem Sua uja Nasce o sol, sai o homem para sua faina, sua lida, seus labores Porque com medo o fruto do seu trabalho É a pulsão que lhe cabe debaixo do sol Mas quando o sol descansa lá no horizonte Se põe esse verão na fonte e volta Entoando uma toada Entoando uma toada Junto da amada os filhos ouvem a voz do pai Correndo ao seu encontro sai São os tais flechas Que enchem Sua uja Que enchem Sua uja Legenda Adriana Zanotto